Deputado do Bancada Freitilin Fabião de Oliveira, Lirucine, intervenção e plenária segunda semana, o seu ajuda na disponibilidade do Governo Timor-Leste, a Tubelebuca, Dalanho de Transporte, Mateissim, Trabalhador Timoruan e a Coreia, Carlito Ferreira, mais Timor-Leste. Pai xador e Coreia do Sul, para a Tubele, L téléphone e a família Xira, preocupatão teatriz, a Tubele, correction, só que L 않는-leste. A Tubele tem gatil shield. Na Tubele Philama e Timor. E nós, trabador e Sinaabeca, governando, estão bem. Apenas não. A recomendação do governo para a Tubele tomar consideração. Matebian Carlito Ferreira, Mouriria, Posto Cova, Lima, Lorenrito e Fulanzaneiro. Na Rihong- Ide, a T graduates do Recinvalo. No Akotoí, se Loren Lima e Fulanzulha, Fátima Pereira, Elugayo, GMN